Música De criança para criança Criando juntos Episódio de hoje um casamento especial Certa vez numa bela floresta, a raposa e o lobo resolveram se casar Os animais ficaram tão surpresos com a novidade que decidiram fazer uma grande festa Darão, coelho para ser o padre, a coruja para ser madrinha e macaco para padrinho Finalmente chegou o grande dia, que estava ensolarado e com um lindo céu azul Receberam muitos presentes Todos estavam ocupados com os preparativos para a festa Tinha bolo, tinha docinho e flores Tapete de DJ, pistas de dança e salgadinhos Tudo estava muito bonito para o evento tão esperado A pode estava muito feliz e foi se arrumar na sua toca Colocou o vestido, passou o batom, maquiagem e se perfumou Colocou um salto e um lindo laço de fita na cabeça Ela disse toda alegre Estou realizando um sonho, será o melhor dia da minha vida Nada irá estragar esse momento tão importante O lobo todo animado tomou seu banho semanal Pois foi para a sua caverna, afiou as unhas Colocou um terno, uma gravata borboleta, um sapato bem bonito Com muita felicidade falou Nunca me senti tão lindo Na hora da cerimônia foram chegando os elegantes convidados O leão, o jacaré, o tigre, a cobra, a capivara, o guaxinim e o urso Também chegou o porco espinho e vieram muitos outros animais Ao som da banda de passarinhos entraram os noivos Vindo pelo tapete vermelho A formiga foi a florista Ela ia jogando pétalas de flores Entre os convidados estava a Dona Onça Que queria destruir o casamento Ela estava com inveja Pois não se falava de outra coisa na floresta O plano era comer todas as coisas da festa Dona Onça pensou Esse casamento é um absurdo Enquanto estão todos aqui Vou lá no salão de festa E devorar todas as golosemas Pois dos noivos dizerem O tão esperado sim receberam muitos abraços Antes de irem ao local da festa A raposa se posicionou para jogar seu buquê de girações Esse momento foi de grande euforia Começaram a se empurrar disputando um lugar bem na frente Para ter a melhor chance de pegar o buquê Dona Raposa falou É um, dois, é três e lá vai Dona Onça que queria muito se arranjar Deu o seu mais belo pulo E conseguiu pegar os girações Ela ficou muito feliz por ter essa sorte Que até desistiu daquele plano maldoso E até deu os parabéns aos recém-casados Assim a Dona Onça nunca mais pensou em prejudicar ninguém Todos foram ao local da festa Dançar Para comer E aproveitaram o resto do dia com muita alegria Tchau 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 Tchau